O Disque 100 é um serviço gratuito de atendimento por telefone, que funciona 24 horas por dia nos 7 dias da semana e recebe denúncias de violação dos direitos humanos. Desde 2003, o serviço registrou mais de 710 mil denúncias. Só no ano passado foram 116 mil relatos. Veja na reportagem da NBR. Desde 2003, quase 710 mil denúncias foram feitas ao Disque 100. Só este ano foram 116 mil relatos de violações de direitos humanos. Ainda foram recebidos em 2014 quase 26 mil pedidos de informações e 510 registros de sugestões, reclamações e elogios. Caso você não esteja se sentindo à vontade para falar no momento, a nossa central funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. A central de atendimento do Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados. As chamadas são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil. Atualmente, o serviço recebe denúncias sobre violação dos direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A denúncia é fundamental porque, principalmente, determinadas violações de direitos humanos, elas acontecem em situações onde as autoridades, muitas vezes, não têm condição de observar ou de fiscalizar ou de monitorar. Então, é muito importante que as pessoas, assistindo um caso de violência, automaticamente liguem para o Disque 100 para que a gente possa colocar a autoridade na fiscalização e na superação daquela violência. Quem liga para o Disque 100 não precisa se identificar e as informações repassadas às atendentes são encaminhadas à Secretaria de Justiça e ao Ministério Público em, no máximo, 24 horas. O próximo desafio do serviço é aprimorar o acompanhamento das denúncias. Nós conseguimos desenvolver uma metodologia capaz de acompanhar, a partir dessa ligação, até a conclusão de qual foi o atendimento feito para essa criança. O nosso objetivo, o desafio de estar posto, é ampliar este formato de monitoramento para que a gente consiga, em tempo real, acompanhar o andamento dessa denúncia junto à polícia, ao Ministério Público, à rede de assistência social, justiça, defensoria pública, que é a rede hoje acionada a partir de uma constatação de violação de direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto